E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui no título, hoje eu vou voltar com o vídeo parte 2 de 5 filmes para assistir na quarentena. É isso aí, gente. Então, gente, se já tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra geral e comenta. É uma perguntinha antes do vídeo começar. Semana passada só teve um vídeo, estamos tendo alguns problemas no canal por conta da pandemia também. Então, a gente vai ficar agora, durante a semana, com dois vídeos, um na segunda e um na sexta. Semana passada só teve um. Então, essa semana, a gente vai ter segunda um vídeo e sexta-feira dois vídeos, entendeu? Aí semana que vem volta normalmente, recuperando um vídeo da semana passada que não teve, entendeu? Beleza, gente? Então tá. É isso aí. É o vídeo de quarta-feira que teriam, que era segunda, quarta e sexta. No momento, e vai ficar sem por causa de tudo que tá acontecendo. A gente não tá podendo ter novas modalidades pra gravar. Porque, tipo assim, os lugares onde iam ser as webséries, as gravações, não pode ser gravada com as pessoas porque ainda tem o corona e estão proibidas ainda de gravar, entendeu? Porque não tem nada a ver as séries serem gravadas no tempo de quarentena, entendeu? Então, tipo, não tem como a gente não gravar com máscara. E isso dificulta muito, entendeu, gente? É só um recado básico, entendeu? Então... Se der tudo certo, ainda hoje vai sair dois vídeos. Esse que eu estou a falar e mais um. Então vamos mudar de assunto e vai dar tudo certo daqui pra frente e a gente vai continuar. Então vamos mudar de assunto agora. E vamos para o nosso top 5 de filmes para assistir a quarentena, parte 2. Aqui no Ilha Luz e muito mais. E o primeiro top 5, o número 5, é Homem-Aranha de Volta ao Lar. Um clássico do Homem-Aranha, né? Que já tem um tempinho, que tem na Netflix, gente. Pra quem quer assistir. E é uma terceira versão do Homem-Aranha. Como é produzida, né? De todos os outros Homem-Aranha. O Homem-Aranha é espetacular. E tem a trilogia, mas não tem nenhum... Nem no primeiro, nem no segundo, não tem nada a ver. Essa é uma nova fórmula com o novo virão, que é o Abutre. Né? E... Essa é a história, entendeu? Basicamente, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Esse é o top 5. Top 4, então, de hoje. É a dançarina perfeita. A dançarina perfeita conta a história de uma garota. Que ela quer passar na faculdade, só que ela tem que impressionar a... Vamos supor assim, a diretora, a coordenação da faculdade. E por isso, ela mente dizendo que ela dança, tipo... Num clubinho da escola de dança bem famosa. Só que ela não dança. E ela monta o seu próprio clube de dança. E no final, eles ganham. É um super divertido, animado filme pra assistir em família. E é bem adolescente, então, eu já gostei. Top 3. Pra criançada, galera. O filme Emojis, que já faz tempinho que já foi estreado nos cinemas. E tem na Netflix também. Emojis conta a história de um emoji que não se adapta com o que ele tem que fazer. Que é ser um emoji. E acaba indo descobrir, junto com outros dois amigos. Que não são mais nem conhecidos no mundo dos emojis. E por estrada fora, vai em busca de alguma coisa. Pra se desenvolver. E ficar do jeito que ele quer. Entendeu? De verdade. E pra não ser deletado de uma emoji lá. Que é a chefona de todos os emojis. Entendesse? E a parte do emoji que eu gosto bastante. É a parte aonde. O emoji eles pegam e tipo, entram no... Como é que é o nome daquele jogo? É um jogo de dança. Que eu esqueci o nome agora. É Jance. Jance alguma coisa. Eu não me lembro agora. Ela me falhou na cabeça. Mas eu sei qual que é. E eles começam a dançar. Porque cada nível que entra eles no aplicativo. Eles tem que tipo, passar. E quando eles entram nesse nível de dança. É muito divertido. Porque eles tem que começar a aprender a dançar. E aí é top. Entendeu? E o top 2 é a barraca do beijo 2. Que é uma divertida romântica. Da continuação da parte 1. Aonde tem uma trilha. Tem um triângulo. Um quarteto amoroso ali. Que ficou bem no ar. Pra um terceiro filme. Que já tá confirmado pro 2021. Tomara que não demore muito pra chegar. Porque já estamos querendo ver. E é muito divertido ver a L. O Noah e o Flynn. O Lee no caso. Se envolvendo nessa bagunça toda. De novo. E com novos personagens também. Então assistam. Que é top demais. E em número 1. Temos o filme de Missão Pijama. Uma divertida comédia. Junto com família. E junto com espiões. Que dá pra se dizer assim. A mãe não conta pros filhos. E nem pro marido. Que ela era uma ex-agente. Ou dá pra se dizer assim. Uma ex-bandida. Que roubava joias. E coisas caríssimas no passado. E que agora. Ela volta à tona. Com tudo. Porque ela foi sequestrada. Por bandidos. Que querem roubar uma coroa. De diamantes. E seus filhos acabam indo atrás. E descobrindo toda a verdade. Entendeu? Esse é o top 5. De hoje. Do Luiz Cameração. No quadro. Top 5. Filmes pra assistir na quarentena. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. Ainda hoje. Dois vídeos. E sexta-feira. Um. Te aterei com força total. Sexta. Beleza. Tchau.